Música Hoje estamos aqui no Kauli Bar fazendo um Happy Tech Hour junto com o Google, um dos nossos parceiros aí de longa data, falando de Black Friday, Natal, eventos de pico, onde principalmente os grandes varejistas e e-commerce têm grande interesse em aproveitar esses momentos, fazerem grandes vendas e usar a tecnologia da melhor forma possível. Música Hoje a gente tem mais ou menos 30 clientes onde a gente atua nesse período aqui suportando todo o trabalho de stress test. Isso é um dado que está ali, está no nosso Analytics e é o dado que influencia na hora de eu montar a minha estratégia de negócio na minha Black Friday. Então a gente de fato tem algumas experiências para compartilhar, experiências boas, experiências que fazem com que a gente aprenda a cada ano e o que a gente tem visto é que Black Friday e os números são assustadores. Música Hoje passamos uma noite bem agradável aqui com o time do UOL, muito obrigado ao UOL, Compartilhando algumas informações com os clientes, principalmente como eles devem se preparar para Black Friday, utilizando a infraestrutura do Google. Muito obrigado, UOL. Música